Esse gel dental é maravilhoso e não sou eu somente que estou falando isso. Se você digitar no Google qual o melhor gel dental do mundo, você vai verificar que ele está ali. Ele foi eleito durante diversos anos o melhor gel dental do mundo. Ele é um verdadeiro tratamento bucal. Na época eu usava aparelho. Quando eu iniciei o negócio, eu usava aparelho. Vivia com a minha boca machucada. Somente quem já usou ou usa sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o Forever Bright é excelente para escovação e também para bochecho. Então, eu passei a fazer isso e a minha boca começou a ficar saudável por dentro, porque ela vivia machucada. Cada vez que ajustava o aparelho, ela vivia machucada. Bom, tenho também a história do meu marido. O meu marido, ele tinha afta com uma frequência, assim, incrível. Era a cada 15 dias uma daquelas aftas amarelas grandes na boca dele. É óbvio que passamos a usar o suco de aloe vera tomando a bebida que vai fazer a limpeza no organismo, mas ele também passou a fazer uso. Claro, a partir do momento esse gel dental entrou na minha casa e não sai mais e não entra outro. E ele passou a fazer uso do gel dental e nunca mais teve as aftas na boca. Era algo que eu convivia com ele já há, sei lá, 18 anos de casados e, de repente, mudou tudo, né? Então, gel dental, maravilhoso, escovação. Tem muitas pessoas que perguntam pra mim, quando eu digo que é um tratamento bucal, ah, então eu uso uma vez ao dia e depois uso os outros dentais? Não. E esse nosso gel dental é pra ser usado em todas as escovações do dia. Depois o desodorante. E esse nosso gel dental é pra ser usado em todas as escovações do dia. E esse é o gel dental é pra ser usado em todas as escovações do dia.